o rafael fala tio chico satisfação rafael do rio de janeiro oi rafa tio chico lembra que eu te falei da cb twister amarela que tava vendendo a 25 mil aqui no rio na agência de um conhecido meu pois é o cara comprou ficou três dias com a moto foi trabalhar foi por serviço levou deixou a moto no estacionamento levaram levaram a moto levaram a moto foi roubada o cara não ficou nem três dias com a moto tinha segura e saiu as filmagens eu tenho até as filmagens aqui do cara que roubou a moto levaram né ea moto nem emplacada tava o cara tá até oferecendo recompensa para quem encontra a moto inseguro a moto não estava emplacada não sei se tem como identificar a moto e é isso perdeu a moto infelizmente não tinha seguro a moto não tava emplacada e com certeza deve ter sido financiada porque 25 mil na mão ninguém tem lascou-se e lembrando foi a cb 300 cb twister 300f nova me embola quando vou falar o nome dessa moto e triste muito muito triste o amigo nem curtiu a moto e felizmente a realidade do rio de janeiro tá sinistro e a moto já foi roubada pois é mais uma sugestão aí para você fazer seguro da bnp seguros tá você que tá aí achando que não não vão levar 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 a moto do amiguinho lá no rio de janeiro tá e ele não fez seguro gente não compre moto hoje sem fazer seguro principalmente a cb 300f cb 300f vai ser top 10 roubadas do brasil então faz o seguro na bnp seguros fala com jonas ou com renan atendimento em todo o brasil absolutamente todo o território nacional você não vai ter dificuldade nenhum de segurar de assegurar sua moto é o processo é fácil é simples é rápido é tudo feito pelo celular dependendo de onde você morar vai até uma pessoa para fazer a vistoria da sua moto se for moto usada se for moto zero quilômetro melhor ainda porque todo o processo é muito rápido então entre em contato vou deixar aqui aqui na descrição e eu vou colocar depois aí um a zorra do da tarja entre em contato com jonas ou com renan imediatamente e você vai ter desconto tá os caras eles conseguem o melhor preço do mercado eu desafio você achar um preço mais baixo porque os caras eles cobrem então entre em contato com os caras e inscrito aqui do canal inscrita tem desconto pode falar com os dois jonas ou renan atendimento brasil inteiro bnp seguros não dá esse mole não fi você comprar essa moto cb 300f e não tirar essa moto já da concessionária assegurada já faz logo seguro antes de pegar moto tá bom e se você tem uma moto usada tem seguro barato da suhai suhai hoje a maior seguradora do brasil com motos de baixa cilindrada porque eles fazem seguros acessíveis para todo mundo vai lá entre em contato com jonas ou renan você vai ver e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí